Espiritismo no ar! Espiritismo no ar! Juntos por um mundo melhor! Me parece que a vida do vizinho é melhor que a minha. É isso que a gente pensa na maioria das vezes. A vida do outro é mais fácil, a vida do outro é melhor. Será que é isso mesmo? Vamos começar a nossa conversa a partir dessa indagação? Normalmente nós, como seres humanos, ainda em estágio evolutivo, tentando driblar as nossas imperfeições, do ponto de vista de corrigi-las, né, as nossas imperfeições, no momento em que estamos afugentados ou com grandes dificuldades, achamos, enxergamos sempre que a vida do outro é mais fácil. Já a minha não, a minha é mais difícil, mas nós não conhecemos em profundidade a vida do outro, realmente. A vida do outro pode ser mais fácil, em ponto, mas a vida do outro também pode ser extremamente perturbadora e difícil, ao ponto de nós percebermos criaturas que não demonstram nada e quando nós acordamos no outro dia, essa criatura já se foi embora porque tirou sua própria vida. Mas, poxa, mas fulano era tão tranquilo, aparentemente, fulano era tão bonzinho, fulano tinha uma conexão, assim, com Deus, né, que na verdade não lhe dava o direito, né, o direito de fazer isso. Por que será? Então, quando a gente analisa esse ponto de vista, a nossa visão cai por terra em dizer que a vida do outro é mais... É melhor, né? É melhor, porque cada qual tem as suas individualidades, cada qual tem suas dores internas e mudas, muitas vezes. São dores mudas, silenciosas, né, e não conhecemos, né, talvez um tenha uma dificuldade financeira, mas o outro tem uma dificuldade na família, emocional, emocional, interna, espiritual, anterior a essa própria vida, então são várias, né, as vertentes. Então, a gente vê dessa forma, que a vida do outro não é tão fácil. Normalmente, a gente, nós temos uma mania de dar brilho à vida do outro, né, e ofusca a nossa própria vida. Como a Euta bem colocou, às vezes, ou normalmente, acontece que as pessoas criam uma máscara, né, na sua própria vida. E essa máscara, ela está relacionada também a nós, né, Quantas vezes a gente esconde? Criamos também. Exatamente. Escondemos, em relação a A, B ou C, os nossos problemas, às vezes por inexperiência, por vergonha, por imaturidade, né, às vezes até por algo que a gente deixou de fazer e não quer fazer. Aí a gente acha que o outro está em uma situação melhor, né, seja ela financeira, emocional, psicológica, relacional, né, conjugal, não importa. O que importa é que, infelizmente, a criatura humana ainda está nessa. O vizinho tem uma vida melhor. Mas não conhecemos a vida do vizinho. Não sabemos exatamente seus conflitos de ordem existencial, seus conflitos de hoje, de ontem, né, e precisamos também entender de que cada um tem o seu momento de alegria, o seu momento de tristeza, o seu momento de reflexão. agora é necessário que a gente, nesta reflexão, possamos fazer um gancho com a doutrina dos Espíritos, né, que ela explica exatamente isso. Ela nos dá a oportunidade de sabermos que estarmos aqui ontem, estamos aqui hoje e vamos voltar novamente para liquidar toda essa problemática da relação conosco e com a própria sociedade. Verdade. Nós vemos aqui já, de início, no diálogo, né, da noite, que a criatura humana, nós todos, buscamos muitos subterfúgios, muitas causas externas na nossa visão limitada, né. E a doutrina espírita, ela vem corroborar para que amplie a nossa visão, nos mostrando, nos dando a certeza que para todo efeito existe uma causa proporcional a toda circunstância e situação e que nós estamos no mundo dos efeitos, né, e o mundo das causas está na nossa verdadeira pátria, tendo em vista que somos essencialmente Espíritos. Então, essa busca nossa enquanto há subterfúgios exteriores, nos traz dificuldades. Dificuldades em julgando, em vivendo de comparações, vivendo uma vida de comparações àquilo que aqueles outros irmãos nossos vivenciam. E aí a gente se ofusca porque cada um tem a sua individualidade, traz os seus resquícios, reminiscências adquiridas em uma vida de evolução, uma vida que caminha para a frente. Então, eu acredito que hoje a gente comece a esmiuçar essa parte para que a gente possa pleitear um esclarecimento que possa ser repartido com todos nós, né, entre os ouvintes, os internautas e todos nós aqui. Aproveitando e deixando claro que pela página do Facebook os nossos internautas podem dar opinião, fazer perguntas, questionar, participar conosco. O programa é interativo e aberto. E é para eles, né? Exatamente. E quando eles perguntam algo, questionam, abre um campo mental nosso de também refletir, né? Porque a pergunta muitas vezes ela é subjetiva e na objetividade de responder nós conseguimos também assimilar informações que até então talvez não tivéssemos ainda o conhecimento detalhado. E quando eles questionam porque usou do raciocínio e instigou, né, nos deixou assim realmente no sentido de buscar, de interagir para aprender, né, inclusive já recebemos aqui uma alerta de que o som estava chiando mas já vimos aqui que o nosso amigo Théo estava aqui fazendo milagres e o som melhorou bastante. Regularizando. Acredito. Dê o retorno aí, pessoal, se está melhor. Se melhorou. Melhorou. Creio que sim porque eu estou ouvindo melhor aqui. Hein, Francisco? Fala aí. Rapaz, depois de tantas feras que se anteciparam aqui, o nosso ilustre Ailton, Renê, Plínio, o que é que sobra para a minha formiga? Veja só, diante de tudo isso que se foi dito, na hora que meu amigo Ailton estava elucidando tudo isso, eu lembrei de Leandro Carnal. Quando ele disse assim, todo mundo acha que você, poxa, você é fácil, como você tem facilidade de se expressar. Aí ele disse, mas ninguém sabe quantas pestanas eu queimei, quantas noites em claro da minha luta para conseguir adquirir esse conhecimento. Tudo é esforço. Ninguém conquista nada sem luta, sem sacrifício. Às vezes, como disse a Ailton, o que é fácil para um é muito difícil para o outro. Mas não tem nada difícil quando a gente quer. Incrível, certa feita meu pai, ele passava por uns bares de uma cidade lotado. Ele disse, eu não sei que sede é essa que o pessoal só gosta de tomar cerveja e nunca passa. A dificuldade é grande, mas não falta dinheiro. Eu disse, mas é, é o que a criatura quer. Então, quando a criatura quer, nada é difícil. E as coisas só têm valor quando a gente dá importância para ela. Quando não dá importância para a nossa vida, então, a do outro, a gente começa a observar porque a gente não valoriza a nossa. Mas, quando nós colocamos a nossa vida em evidência, valorizamos, a prova maior é isso. Como bem disse aqui, antecedendo ao nosso estúdio, Oswaldo conversando ali conosco, se tivesse sido isso de Ailton em uma cidade de primeiro mundo, uma Europa, uma Ásia, o feito de Ailton estava sendo elucidado dentro da cidade, nas notícias, nos jornais. Mas é uma cidade humilde, um grande feito, mas ninguém fala do grande trabalho, da gigantesca atitude, e o trabalho, a luta que ele fez. É isso que a gente está falando, na verdade, pessoal, quem pegou a conversa no meio, em relação à nossa atleta da cidade, aqui em Rio de Pombal, Juliana Santana, ela foi campeã brasileira de Karatê, aluna do nosso amigo Ailton, Caetano, da Academia Gold, ela é um feito histórico, muito importante, estávamos falando, se fosse uma cidade, de primeiro mundo, num país de primeiro mundo, ela estaria hoje na mídia, estaria hoje elevada à condição que merece de campeã brasileira, campeã nacional, melhor falando, então, infelizmente, o nosso país não dá essa importância necessária, merecida, mas a gente sabe que não é todo mundo que é assim, muita gente aqui que está muito, nosso país é muito ligado às questões dos artistas, da mídia, desse daquele cantor e ator de novela e deixa de dar valor merecido aos atletas que ralam muito, que treinam muito e deveriam ter o reconhecimento que merecem, é sobre isso que falávamos. Mas voltando ao tema, a gente sabe também, foi muito interessante vocês falarem, mas só para acrescentar mais algo, a gente sabe que muitas vezes nós, na sociedade, ficamos vislumbrando a vida, como é boa a vida daquele cantor, como é boa a vida de fulano e tal, como é boa a vida de René, a vida de Francisco, a vida de todo mundo, mas a minha eu estou mal dizendo ela, eu não reconheço, mas será que é apenas porque eu estou vendo o lado bom da vida dele, eu não estou olhando o que a pessoa realmente passa, como foi dito aqui. Mas também nós sabemos, nós sabemos que algumas pessoas têm mesmo facilidades para conquistar algumas coisas, as coisas parecem que caem na mão, mas até isso é por acaso? Também não, lógico que não. São as conquistas da alma, as pessoas vão conquistando aquilo que realmente merecem. Nada é à toa, tudo tem um porquê, tem uma raiz do acontecimento. E quando as pessoas de alguma forma lutam e têm no sentido de amadurecimento a visão e o foco daquilo que ele quer, ele vai, obviamente, é um processo natural, vai acontecer, vai acontecer de uma forma profunda. e infelizmente a criatura humana, nós que estamos nesse contexto de humano, não observamos isso, não observamos os nossos valores, as nossas potencialidades, aquilo que a gente pode alcançar de uma maneira dentro da razão. A gente não pode querer algo que está longe da nossa capacidade, seja intelectual, emocional, física, não importa. Temos que entender que as conquistas vão acontecer pelos nossos esforços, então se aquele, o vizinho, se o colega, se quem quer que seja está no alto da glória, é porque ele realmente fez um esforço concentrado e focou aquilo que ele quer. E também nós podemos alcançar todos esses objetivos. Basta que a gente realmente esteja no momento certo, na hora certa e com o foco daquilo que a gente quer. E comece agora fazendo o que você deseja. Exatamente. E não é só a nível de conquistas de ordem material, são as conquistas de ordem transcendental. Morais. Morais, exatamente. Então, temos que ter essa capacidade, esse discernimento e isso é amadurecimento da própria vida. Evidentemente que algumas pessoas elas se encontram em situações tão particulares assim que acabamos realmente essas pessoas que nós muitas vezes acompanhamos as dores, acompanhamos as lutas e tudo para ela parece não dar certo. E quando uma coisa está dando certo logo aparece algo para dar errado e ela volta a estar caseira novamente. Já acompanhei algumas dores dessa forma. Mas aí a gente aprende também pela espiritualidade pelo próprio Jesus que essas situações são situações não são situações duradouras para sempre. São situações de aprendizado. Fragmentadas. Talvez seja o momento da pessoa aprender. Talvez seja o momento da pessoa que nem ela mesmo entenda. Nem ela mesmo entende o que ela está passando. mas intrinsecamente lá dentro no eu profundo ela está acumulando internalizando forças e aprendizado. Para quando ela sair dali ela vai sair mais fortalecida. E ela vai aprender também que a glória não são as conquistas materiais. Ela vai aprender que uma conquista material é simplesmente um objeto que Deus se utiliza para que ela dê um passinho mais adiante. Eu me lembro agora de Kardec quando o Espírito de verdade chega para Kardec e nós estaremos convosco um quarto de horas de hora né e ele disse mas me ajudará até materialmente ao Espírito de verdade responde né seria uma falta de caridade não lhe ajudar materialmente. E a ajuda de Kardec teve não foi a ajuda que ele esperava que teria foi muito maior o que fez com que ele permanecesse na lida até o fim sem desistir pensou em desistir mas não desistiu então ele a ajuda que o Espírito de verdade dava era simplesmente o necessário mas nós muitas vezes perdidos embriagados nas nossas no termo a vontade do termo nos nossos vislumbres né material achando que isso aqui é uma é algo que vai durar para sempre e a gente observa hoje aí tantos desvios de verbas públicas né tantos descalabros cometidos por nossos representantes da alta né da alta escala né jurídica da alta escala política cenário nacional e a gente se percebe percebe essa situação toda acontecendo e entendendo como se fosse pequenas crianças brincando com doce escondendo o doce achando que vai levar aquele doce para onde ela quiser e não é na verdade né então nós podemos concluir até agora foi dito que para algumas pessoas é conseguir seus objetivos é carece de muitos esforços muito suor muita dedicação muito empenho mas também nós sabemos né que outras pessoas conseguem os objetivos objetivos que querem sem tanto esforço assim por exemplo alguém quer ser pai é fácil né muito fácil outras pessoas querem ser pai pais mas não conseguem entretenham esterilidade infertilidade ou não é nele é na mulher é na mulher então essas coisas certamente tem uma uma causa e a gente vai pegar o gancho agora para falar para lembrarmos agora que nos diz o espiritismo quando nos fala da lei de causa e efeito ok muito bem vamos lá vamos lá essa grande lei aí que deixa as pessoas a lei de causa as pessoas realmente é a lei que rege o universo né é a lei de causa e efeito até que se prove o contrário né eu acredito que nunca vai se provar o contrário entendeu porque é uma lei é imutável é imutável porque ela vem ela vem de Deus né então o que é a lei de causa e efeito é o efeito boomerang o que você provoca você recebe vamos supor o caso que o Oswaldo colocou aqui né a pessoa que tem facilidade quer ter um filho e tem já tem outro e não tem tanto desejo assim de ter um filho assim um desejo fervoroso assim não tem e as vezes nem quer e as vezes nem quer e tem na maioria das vezes já outro quer deseja ora se ajoelha implora faz todo o sacrifício faz todo o sacrifício faz todo o trabalho de inseminação não sei o que de tratamento e não consegue mesmo assim não consegue verdade aí entra a lei de causa e efeito o que eu fiz para merecer isso se nós se a pessoa for buscar a causa nessa existência não vai encontrar não vai encontrar a causa a causa vai estar em existências anteriores anteriores aí entra também o processo o processo da reencarnação e muitas vezes é nessa própria existência como o caso das pessoas que malbarata a sua vida a sua vida toda né bebendo fumando estou citando uma coisa em particular aqui porque tem situações que a gente já conviveu com pessoas desse tipo né e pessoas que exageraram um pouquinho no álcool e foi obrigada a deixar o álcool abusou então ele causou como efeito disso vem obviamente uma úlcera ou até algo mais né se não parar uma cirrose e um câncer então essa situação pra gente entender pra o ouvinte entender que eu sei que muitos estão devem passar por situações semelhantes diversos níveis né então nada é por acaso por acaso não existe o que a gente sofre hoje que não tem resposta medita e busque a resposta no seu interior acredite e confie acredite e confie que essa dificuldade ela é momentânea mesmo que seja nessa vida porque é momentânea mesmo nessa vida porque a gente não pode admitir o ser com uma única vida né existe outras vidas e já existiram também outras vidas então as causas muitas vezes aí é onde vem onde entra o conflito da pessoa ela não admite que existe uma outra vida não aceita e vem um conflito de desmerecimento o Plinio então tudo está conectado né com certeza com certeza é a lei de causa e efeito ela se manifesta mostrando demonstrando mediante a reencarnação a presença da justiça divina porque se nós partirmos da reflexão simples né de que todos somos iguais perante a Deus e porque que uns teriam facilidade em algumas circunstâncias ou situações e outros não e aí a gente começa a instigar o nosso questionamento interno se Deus é bom justo um pai de amor de bondade e misericórdia porque que eu tenho mais dificuldade em tal circunstância como por exemplo o exemplo citado aí a respeito da da gravidez né e porque outros irmãos tem tanta facilidade e aí a doutrina espírita vem corroborar trazendo a consolação em respostas justas plausíveis concretizadas na fé raciocinada na razão das coisas se Deus é justo e bom se a causa aparentemente não está aqui estará em outra existência estará anterior a consequência que eu estou sofrendo então muitos casos onde há tentativas por exemplo de engravidar né correspondem a abortos infelizes atentados contra a vida contra a existência contra as oportunidades né bem como a questão de úlceras de doenças degenerativas abusos que não nessa existência em outra existência né onde a misericórdia divina atuando pela sua justiça mediante a lei de causa e efeito proporcionando-nos a oportunidade de reencarnarmos nos posiciona dando o livre-arbítrio para novamente tentarmos né redundantemente para novamente completearmos o êxito né e temos a liberdade de escolha a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória e nós nosso pensamento limitado se habitua muito a colheita imediata com os nossos imediatismos né chegando muito a parte de externidades materiais mas quando a gente busca lá nos questionarmos sobre isso né sobre essa indagação e trazendo-nos um Deus bom misericordioso e justo aí nós compreendemos que não existe nem sorte nem azar o que existe é merecimento merecimento né de acordo com as nossas atitudes em pensamentos palavras ou ações diante da vida diante de nós mesmos e aí a gente começa a instigar o desapego ao materialismo que nos entrava ao progresso aprendemos dessa forma a entender e compreender que somos usufrutuários de tudo que nos é emprestado pela divindade neste mundo de existência transitório para o aprendizado evolutivo estávamos falando da lei de ação e reação causa e efeito na verdade nós sabemos que tudo está conectado como foi de Tepoplin e por Ailton e não existe efeito sem causa do mesmo jeito que não existe fumaça sem fogo então será que nós podemos nós podemos reclamar da vida que levamos não podemos reclamar não porque são os arquitetos da nossa própria vida eu não posso reclamar da vida que eu tenho desde quando eu sou o responsável exatamente por o que está acontecendo eu não posso culpar a Deus não posso culpar a Oswaldo nem a ninguém pelo aquilo que me acontece porque em sã consciência e ainda que não tenha consciência aquilo foi causa é uma ação é uma causa uma causa exatamente é uma ação exatamente é o exato de uma causa então precisamos entender de que quando acontece algo em nossas vidas e que a gente para e pensa e reclama nós estamos duplicando o acontecimento por quê? porque quando você reclama você sai da sua consciência lógica para questionar algo que você é o arquiteto onde você realmente fez então não podemos reclamar o que nós podemos fazer é o seguinte é tentar entender claro e se está acontecendo algo precisamos fazer uma análise bem conscienciosa não é que você vai aceitar o problema de uma forma passiva eu não posso aceitar o meu problema e ficar ali esperando que as coisas aconteçam não posso não podemos fazer isso nós temos que criar elementos instrumentos para que aquela situação ela passe ainda que demore dois, três, quatro anos não importa você vai criar instrumentos por quê? porque você nessa capacidade de criar você recebe ajuda de todos os lados você recebe ajuda de uns amigos da família você recebe ajuda de todas as circunstâncias e principalmente ajuda da espiritualidade e de um mentor espiritual que nós temos então não aceitar é tentar de alguma forma compreender entender e fazer com que aquilo passe e que vai passar certamente amigo internauta isso que estamos falando aqui é espiritismo e também está na nossa cultura no geral vamos citar aqui só um exemplo da bíblia em gálatas 6 de versículo 6 a 8 diz o seguinte não vos enganeis tudo que o homem semear isso também seifará porque quem semeia na sua carne da carne seifará a corrupção mas a quem semeia no espírito do espírito seifará a vida eterna isso é lindo vamos trocar em miúdos porque o espiritismo fala a mesma coisa disso aqui tanto é que já falamos causa e efeito de ação reação é isso aí mas vamos pegar em miúdos o seguinte olha só vamos dizer aqui porque quem semeia na carne da carne colherá seifará a corrupção ou seja nos diz que a carne ela morre ela é para a podridão a carne é a matéria se refere a matéria é passageiro e vamos pegar o gancho aqui porque a maioria de nós quando eu digo nós a sociedade está muito mais preocupada com a persona com a pessoa eu estou falando aqui com estudante de psicologia e já mexe com o conhecimento de causa René muito bem assumimos a máscara assumimos a personagem e achamos que a personagem que criamos somos nós e esquecemos que nós não somos a carne nós não somos a personagem nós somos verdadeiramente o que? espíritos imortais e a gente fica nessa e o que estamos fazendo para colher no espírito estamos plantando o que? para colher em espírito e Jesus também falava sobre isso meu reino não é desse mundo vamos a palavra com os amigos é incrível olha só nós somos construtores como já foi dito aqui Jesus foi quem mais falou sobre isso buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça que as demais coisas serão dadas por acréscimo nós fazemos a viagem oposta a gente busca primeiro o reino do prazer da sensação nos engendramos a nossa vida todinha pautada só nisso o ter o ter o ter e como nós não construímos no espírito que é a moral a transformação do ser e aí ficamos perturbados perdemos porque colocamos a nossa felicidade a nossa vida basicamente naquilo dali e quando falta o essencial aí diz que o essencial ao ser humano é invisível aos olhos a gente passa o nosso tempo todo focado fora do corpo no olhar para isso tudo e construímos a nossa vida nas sensações do prazer e aí por isso que a gente entra em depressão os síndromes do pânico os medos mas quando nós construímos no espírito aí a gente fala agora em sociedade a lei de sociedade pensamos no outro olha o que é que Jesus diz eu não vim para ser ser servido eu vim para servir a gente faz o contrário a gente quer que as pessoas nos sirvam e quando alguém não fala com a gente a gente fica perturbado quando alguém não dá um bom dia para a gente a gente fica desorientado por conta de que coisas tão simples então quando a gente começa a construir no eu o espírito o amor o respeito a compreensão a gente vai ter uma vida tranquila porque o efeito vai ser o que do que eu plantei se eu planto o amor se eu planto o respeito tolerância carinho eu vou ter o que lógico o nosso querido é é o nome dele teu cunhado vai fazer a palestra o Denivaldo o Denivaldo diz assim a vida está para mim como eu estou para a vida então a vida vai lhe devolver o que você dá para a vida é a lei de causa e efeito se eu sou um cidadão quem é Osvaldo a pessoa o cidadão Osvaldo professor uma pessoa maravilhosa ele constrói do dia a dia tudo isso que ele o é na sua conduta na sua forma de ser a criatura bondosa meiga tolerante compreensiva educada então ele está construindo cada dia isso no ser Osvaldo então a vida vai lhe devolver tudo isso isso é o que você pensa Francisco verdadeiramente nem eu me conheço a gente não conhece não a gente está usando nós entendemos mas assim pegando o gancho para dizer na verdade nós sabemos quem somos com certeza no fundo no fundo nós nos surpreendemos quando nos deparamos com a situação em que nós fazemos algo fora do comum e a gente fica assim poxa aquele ou esse sou eu não é a gente se conhece é justamente aí nessa hora é por isso que muitas vezes pegando o gancho para o tema quando fala que tudo para mim é mais difícil porque nessa hora da dificuldade que nós nos conhecemos verdadeiramente então Deus não nos une quando nos dá dificuldade aliás ele não nos dá ele nos deixa nos deixa porque nós é quem nos colocamos nessa ou na passada nessa existência ou na passada mas é importante que nos conhecemos aí aí o que ficou calado não sei porquê mesmo assim eu não desamparo aí ele está em transe no pensamento pensando aqui os botões as dificuldades elas são imaginemos se a vida não se não houvesse dificuldades na vida estaríamos estagnados parados como uma criança poderia aprender a ler sem o esforço sem a mãe sem o pai colocá-la na escola a mesma coisa somos nós comparado a divindade como nós poderemos conhecer as coisas da vida se Deus assim não nos darmos a oportunidade do reencontro aqui na terra com os nossos semelhantes com os nossos entes queridos para que nós provemos provemos das bonanças que a espiritualidade maior nos oferece que Deus nos oferece o aprendizado então a gente vai observando essas situações e vai internalizando que a dor também é benção divina e as vezes é a maior de todas como diz os venerandos os venerandos espíritos diz que a dor é amiga dos anjos ou é irmã dos anjos porque os anjos no sentido de o espírito já evoluído o espírito já sabe o já senhor de si então observe Jesus quando ele está expirando na cruz sofrendo na cruz Jesus não está arrancando os cabelos Jesus está consolando a humanidade mesmo naquele momento mesmo naquele momento de sofrimento veja Maria quando está ali vendo seu filho sofrer ela olha para uma mulher que está encapuzada era a mãe de Dimas que estava chorando igualmente a ela e ela esquece do seu choro e vai consolar e ela vai consolar a mãe de Dimas também então a gente observa que a dor porque as coisas para mim é tão difícil assim não encare como difícil encara como oportunidade exatamente lições encare como oportunidade que nós estamos tendo que você ouvinte está tendo para um novo aprendizado que com certeza irá lhe deixar mais fortalecido como é que eu me torno mais paciente exercitando a paciência e só exercita quando estamos diante da dificuldade como é que eu exercito a caridade praticando caridade praticando caridade como é que eu exercito a bondade sendo bondoso e as oportunidades elas vão aparecendo e como aparece é só você às vezes a gente que vira as costas então a gente tem que compreender essa dor como um bênção divina o grande problema é que as pessoas ainda traz no termo vocabular oportunidade como chance para as boas coisas não fulano teve oportunidade mas essa palavra oportunidade normalmente faz uma correlação com algo que você conseguiu a nível material a dor é uma oportunidade de você se reestruturar e se equilibrar para a própria vida emocionalmente até porque o aprendizado da alma humana ou do espírito humano ou do espírito imortal se dá exatamente na encarnação enquanto estamos na espiritualidade não se dá evolução se dá evolução aqui onde você atravessa exatamente o desafio da inter-relação da relação consigo próprio com seus problemas com suas situações no exercício então é preciso que a gente entenda que dor é oportunidade e oportunidade de reestruturação para a vida vindora porque vamos estamos iremos e retornamos até que a gente consiga de alguma forma a plenitude e a evolução tão sonhada que é a evolução espiritual deixa eu fazer uma pergunta aqui para David se temos participações aí também aproveite David dê sua opinião você como estudante futuro estudante de psicologia futuro estudante é que é a área né é a área que ele vai que ele escolheu graças a Deus vou aprender muito com ele vou mandar um boa noite para Kelly para Manu para Anansi Janaína que é minha tia para Anansi para Cleia para Edmeto para Melny Dalva Suzy Adriana Zenaide e para os outros que continuam nos ouvindo Manoela um abraço né trabalhando todos eles aí Kelly Kelly Peleno Zembra sobre a campanha do quilo amanhã estaremos passando em algumas ruas pessoal somos nós da doutrina os alimentos são recepcionados com muito carinho e direcionados a famílias com extrema necessidade de nosso apoio fraternal essa campanha essa campanha é interessante porque ela pessoas passam nas ruas pedindo alimentos não perecíveis para que sejam feitos farnéis para serem distribuídos entre aqueles mais pobres que nós que precisam bem mais que nós e as pessoas já estão acostumadas com os voluntários que passam de porta em porta e vão recolhendo e aí você que quer contribuir com as pessoas que precisam mais do que a gente colabore quando passar o pessoal batendo na porta amanhã esse é o seu a parte um quilo de alimento com certeza não fará falta mas está fazendo falta nesse momento para outras pessoas para quem está com fome pessoal então podemos dizer que não existe azar nem fatalidade jamais se nós acreditássemos no azar quando acreditamos nisso afirmamos isso em desabafos levados pelo imediatismo apegados aos bens materiales nós estamos indiretamente dizendo que Deus é injusto mas eu acho que Deus saiu de fininho ele ia falar ele não respondeu ele ia falar volta ele ia falar querem lhe ouvir Deus e você estamos ansiosos ninguém se livra aqui não o livro respondeu a pressão é como já foi dito que a lei de causa é feita para todos porque eu estava ouvindo alguns livros espíritas e Emmanuel diz o seguinte que por mais que o ato seja pequeno não como se não saísse da lei de Deus está em punho não passa em punho não existe nada em punho porque até os pequenos as coisas que a gente faz dia a dia vai colher no futuro pensamentos tudo assim como as boas com certeza o que as vezes se taxa de sorte nada é ruim e afortunado em uma outra existência foi plantado e semeado em uma existência pregressa está se colhendo o que se semeou colheita é livre eu queria só fazer um porenzinho aí tu falou uma coisa assim de uma importância sem precedentes por exemplo ainda temos tempo tudo na verdade é conquista tudo é conquista no sentido positivo ou negativo tudo é seu é o que você constrói então por exemplo se encontramos alguém que de alguma forma ele vive uma vida extremamente confortável extremamente boa extremamente equilibrada em todos os quadrantes da vida na relação na questão financeira na questão de ordem emocional tudo saúde tudo aquilo não dá o direito da criatura humana abusar o livre arbítrio exatamente abusar então se você tem aquilo é por conquista e outra coisa uma conquista que nem Deus toma porque a sua conquista é sua agora você precisa também saber como lidar com essas conquistas então se você abusa daquilo que você tem de uma forma é exatamente de uma forma que vá influenciar no seu próprio estágio de vida ou influenciar A, B ou C aquilo você está também criando algo que possa vir a acontecer e a perder não porque Deus vai tomar é porque você criou uma perspectiva de ação e reação naquele momento também onde foi a reação em um momento anterior então o momento anterior provocou uma ação uma reação de uma ação mas a sua ação também naquele momento nesse atual estágio pode provocar uma reação onde você pode ter um prejuízo aproveita o ensejo e faça o seu fechamento faço sim sem problema bom eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma reflexão assim de respeito aos nossos comportamentos aquilo que a gente quer aquilo que a gente se propõe se propõe a ser e não podemos não podemos sobre hipótese alguma questionar aquilo que nos acontece são as conquistas o que podemos é entender de que podemos melhorar o estágio de vida que vivemos e a melhora vai se dar exatamente quando você percebe que precisa tomar decisões no sentido positivo para ter uma vida melhor paz, saúde e até sábado se Deus quiser e Ele vai querer desejar uma boa noite a cada um dos ouvintes internautas aos queridos amigos aqui da mesa agradecer as participações desejar uma noite de muita paz e a minha mensagem final de hoje é que em qualquer situação que nos encontremos circunstâncias que lembremos que nosso objetivo é amarmos uns aos outros como Jesus nos amou em qualquer circunstância em qualquer bem material emprestado que possamos usufruir que possamos pensar no bem coletivo e fazermos a nossa parte para semearmos um planeta melhor que seja mais justo mais humano mais solidário e com certeza todos todos reitaremos as mesmas oportunidades porque estaremos semeando o amor em vivência e em ação boa noite boa noite para encerrar perguntar a todos que estão nos ouvindo como é sua relação e sua família como é a relação com seu pai com seu esposo com sua esposa com seus filhos como é sua relação no trabalho então o resultado de sua vida vai ser o que você constrói dia a dia ame o máximo que puder respeite o próximo faça ao outro que você que o outro lhe fizesse e aí sua vida vai ter aquilo que você deseja de melhor que Deus dê um ótimo final de semana para vocês todos um grande abraço e até a próxima conferência aos caros ouvintes nosso boa noite eu gostaria de me despedir dizendo o seguinte ele poderia muito bem dizer eu estou sofrendo eu estou sendo molestado eu estou aqui penando mas ele não disse ele que era o divino pastor por excelência ele que não merecia nenhuma cusparada na cara nenhuma ingratidão nós merecemos nós merecemos as injúrias as injuções mas ele não merecia os escárnios e nem por isso ele se se entregou nem por isso ele se revoltou pelo contrário a vida foi de consolação do outro e mesmo em sofrimento extremo na cruz ele ainda assim consolava no momento que ele olha para a mãe mãe eis aí o teu filho e olha para João e diz filho eis aí a tua mãe para que um consolasse o outro naquele momento porque ele ali se despedia da terra ele poderia muito bem dizer a minha vida é muito difícil fui maltratado eu fui maltratado mas ele não merecia e mesmo assim continuou até o fim grandeza então que jesus nos abençoe que pegamos o exemplo máximo de jesus que é a nossa maior referência e nos momentos de dores de conflitos extremos lembremos de jesus e veremos que o nosso problema é tão pequenino que nós não mais potencializaremos o nosso problema pelo contrário assimilaremos como o osaldo falou como oportunidades que deus nos dá para nos melhorarmos espiritualmente e moralmente que jesus nos abençoe david adriana colocou aqui no facebook nós amamos ouvir você david então então volte a pedido está vendo eu acredito que quando a gente tem consciência da lei de causa e efeito as vezes nos pegamos fazendo o seguinte cruzamos os braços diante das provas dos outros por saber que eles estão colhendo então fica a reflexão que o que que por mais que cada um seja tenha sido individualidade cada um deve ajudar os outros porque juntos o quarto fica mais leve então o ser que tem consciência da lei de causa e efeito plena ele além de tomar cuidado com seus atos ele começa a olhar o próximo desse jeito nossa ok pessoal fiquemos com essas mensagens lembrando que não existe azar não existe fatalidade o que existe na verdade são leis são os efeitos das causas que nós mesmos criamos individualmente ou coletivamente né então encaremos as dificuldades como oportunidades porque estamos aqui por algum motivo que façamos desse motivo algo muito proveitoso que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo sábado Espiritismo oque is-me angleaz como são temas Freund temos ele PERA ou pessoas e mais vamos mas não